Fala aí meus amigos que curtem os meus vídeos, tá tudo bem com vocês? Ah, rapaz, eu fui no médico hoje... Conversar com o homem de branco. Tantos anos indo no mesmo médico, todo mês a mesma coisa, vira amigo, né? Você chega lá e já não tem mais aquele negócio, ó, doutor, psiquitese... Não, já é, senta na cadeira, leve aí, beleza? Só que ele me conhece, ele sabe que eu sou veiaco e eu não gosto de tomar injeção, não gosto de tomar, tirar sangue, ele já sabe dessas preservadas. Mas como esses tempos atrás, você sabe que eu tava passando um perrengue danado com a dor do meu joelho, e eu doei o joelho pra doer, e toda vez eu vou lá pegar remédio, eu falo, eu vou falar pro médico, meu joelho tá doendo, não, senão ele vai querer fazer uns exames diferentes. Besteira, né, velho? É só fazer o exame, pô. Você vai morrer e não vai no médico cuidar direito à saúde. Pensa num Zé Ruela que tem medo de médico. Quem é que gosta de médico? Já entrei lá, assim, várias vezes. O que que foi? Eu falei, ah, é que eu tô meio pesado e vai no joelho essa dor. Falei, pra você emagrecer, você não me obedece, e assim vai levando, né? Hoje eu fui, eu falei, não, eu vou criar coragem, eu vou falar pro doutor. Falei, seu doutor, o negócio é o seguinte, aquela dor do meu joelho não é por causa de peso, não. Aí quando ele vê que eu fico sério e não brinco, aí ele também fica sério, presta atenção. Falei, ó, o que que foi? Ele já sabe que eu vou falar coisa séria. E pra você explicar pro médico aqui no Japão, é diferente do Brasil essas coisas. No Brasil, a gente tem uma queimação na pele, você fala que tem uma queimação, queimar, queimado. Você sente uma queimação. Você vai falar que você tem uma queimação na junta, você fala que tem uma queimação. Você vai falar que tem um, uma coisa que arde na pele, você vai falar que arde. Eu sinto um ardume aqui, no japonês não dá certo, não tem esse mesmo dialeto. Ardido é só pra comer, coisa ardida. Ardido é carai no japonês. Você não pode falar, aqui tá meio carai, aqui. Não vai pegar, não dá certo a história. Eu sinto uma queimação no joelho, eu fiquei pensando. Como é que eu vou falar pra esse cara que tá dando uma queimação no joelho? Aí eu cheguei nele e expliquei. Falei, rapaz, é uma dor que parece que tem uma aguia bem quente, espetando assim no osso. O cara já bateu os olhos e falou, ah, do jeito que você tá gordo. E você tá bebendo pra caramba. Falei, é mesmo. Isso aí uma hora ia dar mesmo. E deve fazer tempo que tá assim. Falei, falho. Mas eu resolvi agora te contar. Aí o que ele falou pra mim? Ele falou, vai pra salinha ali do lado. Falei, não, lá é da aguia, doutor. Ele falou, ia duas. Falei, não. Vamos fazer um exame de sangue no C já. Que remédio que eu preciso te dar? Que bagulho que tá louco? Eu falei, Jesus, eu não devia ter falado pro senhor. Aí eu fui lá. Aquele negocinho que tem aquela mufadinha, parece um travesseirinho que você põe a mão em cima. Tcharam! Deu duas aguiadas. Uma aqui, outra aqui. Vou até tirar. Uh, 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 uh. Dá, 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 dá. É, rapaz do céu. Aí vai fazer o exame lá no sangue. E depois ele me chama lá pra ver. Vai fazer o exame pra ver como é que tá seu rim. Pra ver como é que tá seu fígado. Pra ver como é que você tá. Já vou te dar um remédio aqui que essa dor sua vai passar. E mais o mês que vem nós vamos ter uma conversa mais séria. Eu falei, Jesus, vai fazer o que, né, velho? A tendência da gente, você não é uma coisa que vai ficar pro resto da sua vida novinho em folha, 18 anos. Você vai ficando velho, você vai desgastando. Tem jeito, tem jeito. O finar teu é cair lá no homem de branco mesmo. Não, tem outro jeito. É do homem de branco pro paletó de madeira. Não tem como correr. Mas infelizmente a vida é assim, né? A gente tem que ir pra lá, né? E eu tenho medo de médico desde, moleque. Eu não sei se é porque eu passei uns perrengues muito grandes quando era criança. Você lembra da pinicilina? A molecada de hoje não sabe o que é injeção, né? Pinicilina. Ô, inferno aqui lá, hein? Ainda tem no Brasil a pinicilina? Nossa! Dá na bunda, você ficava uma semana sem sentar. Não sei se é dessa época aqueles farmacêuticos que iam na tua casa com estojinho de lata assim, que tem uma injeção que não é descartável lá dentro. Só é descartável a agulha. Você lembra disso? Vem com estojinho assim. Boa tarde. Vem aqui dar uma injeção. Mas não, sai fora esse cara, velho. Naquela época era desse jeito. E teve uma vez que eu tava brincando no barro, fazendo tijolinho. Pegava a caixinha de fósforo e fazia tijolinho de barro. Sabe caixa de fósforo? Arranca aquela capinha dela, só fica aquele cachotinho. Enchia de barro e virava, fazia tijolinho. Porque antigamente nós brincavamos, mas brincavamos de verdade. Molequeada de hoje em dia não sabe brincar. Deixava secar os tijolinhos, pra depois empiar os tijolinhos, assentar, fazer a casa. Fazia direitinho, cobria, fazia as teias de bambuzinho. Era uma brincadeira top. E eu tava fazendo tijolinho de barro. E fazia assim com o barro, pra amassar ele. E ponhava na caixinha e fazia tijolinho. Aí teve uma hora que eu fiz assim, tinha um caco de vidro no meio do barro. Eu fiz um cortinho aqui, ó. Bem pequenininho. Aí ardeu, né? O que que faz quando dá aquela ardidinha? Ai! E continuei brincando. A terra vem lá dentro. Bactéria, sujeira. A mão foi fazendo assim, ó. Me levaram eu no hospital. Aí o médico bateu o zóio assim, oiô, 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 já chorando. Ele oiô, 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 falou, ah, isso aí vai ter que cortar. Abrir o corte, fazer uma lavagem. E depois enfaixar e pronto. Um adulto me segurou aqui, o outro me segurou aqui, o outro me segurou a perninha. E o outro me segurou o meio do corpo. Um cinco, seis segurando o Zé Ruelinha. E a sangue frio. O cara... E lavando assim, ó. Aquilo ali eu acho que foi o trauma que eu peguei agora de ir em médico. Não consigo enfrentar uma goiada, um misturi, uma injeção. Não consigo. Não consigo enfrentar com toda a calmaria como a dona Márcia vai. A dona Márcia vai todo mês que ela tem diabetes. Todo mês é... Bem, você não fica com medo? Não. Mas como assim? Normal? Vai, normal. Ainda fica oiando assim aí, espetáculo. Ah, meu Deus. Eu não dou conta pra isso daí. Se você tiver alguma dica aí de como é que vai pra tirar esse trauma, você me ensina. Porque eu precisava, velho. Preciso, porque eu preciso. A gente tem que ir pro hospital. Tem que se cuidar. Mas esse medo de hospital, eu não vou nunca, velho. Ó o imbigo. Tá aqui pra fundar ele pra dentro. E quem é que vai pro hospital? Pra falar pro médico, mostrar pra ele. Ó meu imbigo aqui, eu quero que você conserte ele. Tem gente que tem uma naturalidade, né? Eu só vou se tiver doendo. Incomodando mesmo. Falar, não. Pelo amor de Deus. Se eu não for, tô na roça. E se eu tiver assim uma ideia de que esse negócio vai sarar, sem precisar ir no hospital, eu não vou. Tipo, um corte, um negócio assim. Não, isso aqui a gente vai curando em casa. Passa pasta de não sei o que. Foia de bananeira com foia de picão. Faz um chá e vai lá. Sei lá. Inventa uns negócios. Vai indo, vai indo. Vai cicatrizando. Se for umas coisas assim, eu não vou de jeito... Eu não vou, não vou mesmo. Mas tem umas coisas que não tem jeito. É hospital. Tipo, meu imbigo. A hernia umbilical. Não vai consertar isso. É só médico. É só operar. Cortar, enfiar o imbigo pra dentro. Colocar uma tela de silicone. E costurar. É o único jeito. Dor de dente. Você tem que ir no dentista. Dor de dente. Não sara. Não tem como sarar esse negócio. Então, quando eu tô numa situação dessa, se tiver doendo, aí eu encaro. Sem querer, querendo. Vou chorando, mas eu acabo encarando a bagagem. Mas se não tá doendo, que nem o imbigo tá de boa aqui, ó. Eu fico tranquilo. Mas isso aqui é um perigo, né? Eu já ouvi falar, né? Você morre por causa desse negócio aqui. E o mais interessante é que, já que você tem medo de médico, já que você tem medo de ficar mexendo com injeção, com aguiada, essas coisas. Então, se cuida, Zé Juan. Se cuida. Come menos, não bebe, faz exercício. Essas coisas, tudo mais. Você vê como é que é o negócio, né? A gente sabe do perigo, sabe da merda, mas não toma vergonha na cara, né? Você vai falar pra mim que eu sou assim, somente eu. Eu tô falando coisa de médico. Eu tô falando coisa de doença, de saúde. Aí você fala pra mim, é só fazer exercício, emagrecer, se cuidar. Mas essas coisas psicológicas que a gente sabe que tá fazendo errado e continua fazendo, não é só saúde. Não é só isso, não. É muito. É tudo na nossa vida. Você fuma. Faz mal fumar, né? Pra saúde, não faz? Você larga esse galo? Não é só coisa de saúde. Você pega a mulher casada, né? Zé Juan. Ou você trai a sua esposa? Não? É mesmo? Ah! Então deixa eu te falar um negócio aqui agora, que eu vou criar um atrito na sua casa, aí agora. Presta atenção aqui, Nini. Eu vou te falar um negócio aqui. Sua esposa tá aí do seu lado. Ótimo. Tá assistindo também? Beleza. Então vem cá. Deixa eu te falar. Chega aí. Presta atenção. Deixa eu te falar um negocinho. Passa agora o celular seu na mão dela, sem a senha. Destravadinho. Passa pra ela, hein? Passa pra ela. Vai dar briga? Ah, Zé Ruela. É um monte de coisa que a gente faz, sabendo que tá errado, e faz. E tem coisas que a gente faz e sabe que tá errado, e quer corrigir o outro. Zé Ruela bebe pra caramba, bebe pra caramba, come, tá gordo pra caramba, pomeu de coração. E eu vejo um cara traindo a esposa. Cara, sem vergonha, rapaz. Isso aí não se faz, vai. Ou para com isso. Vai dar conselho pra um cara que tá fazendo uma coisa e você também tá fazendo outra coisa errada. Embora diferente, mas são duas coisas que não se deve fazer e você tá fazendo. Você tá entendendo o ponto que eu quero chegar, meu filho? Esse negócio é difícil, mano. Uma pessoa pra poder chamar a atenção da outra, querer colocar ela na linha, falar rapaz, você tem que se endireitar, para com isso, essa pessoa tem que estar 100%. Jesus Cristo falou isso aí e fala até hoje pra todo mundo. Ele é 100% certo. Aquele ali não tem erro com ele. Mas um Zé Ruela, que nem eu, você, outros que tem por aí, querer te chamar a atenção por uma coisa que você tá fazendo, uma coisa ele também tá fazendo de errado. É certeza, velho. Alguma coisinha ele tá fazendo. É preguiçoso, ele não trabalha, ele traz esposa, ele traz namorada. Eu sei, ele é mentiroso, ele tá enganando alguma coisa, ele tá vendendo droga, alguma coisa ele tem de errado e quer chamar a atenção dos outros. Eu só sei dizer que a vida não é fácil. Nem pra mim, nem pra você, nem pra ninguém. Mas a gente tem que lutar, procurar fazer. Eu luto? Você pensa que eu não luto? Eu tô lutado, velho. Tem dia que eu falo assim, hoje não. E não mesmo. E o pau tora. Eu não bebo, não como. Um dia e no outro não. No outro dia eu já caio pra dentro, pra ver. Não dá pra ficar dois dias. Tem um dia que eu fico uma semana. Eu falei, não, agora eu vou enfrentar essa parada. Eu vou ficar uma semana sem mexer com isso. Não vou beber, eu vou fazer gênero, eu vou jantar. Fica uma semana. Cara, eu me senti bem pra caramba. É só continuar, né? Continuou? Não. Chegou no fim de semana. Foi sábado, domingo, bebendo o que eu não bebi durante a semana inteira. E depois desemendou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É, bom. A gente costuma dizer socialmente. Mas eu bebo. Bebo, não fico bêbado. Bebo pra gostar de beber. Não fico bêbado. Enchendo o saco dos outros por aí. Dando trabalho. Não. E aí é que é ruim, né? Porque você não para de beber. Você fica bebendo, 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 bebendo. Aí é um problema sério. Mas a gente tenta se controlar. Mas é difícil, né, velho? Esse fim de semana agora eu vou sair domingo. O Fabian quer comprar uns negócios que nós vamos fazer o motorhome. Pra não colocar no caminhãozinho. Eu vou fazer o motorhome. Quero também fazer a perua home, aquela peruinha minha. Esse fim de semana, domingo, nós vamos fazer isso. Sábado eu tenho que trabalhar aqui na minha oficina. Amanhã cedo. Agora aqui é sexta-feira. Amanhã cedo eu tenho que vir aqui terminar essa gaiola de ferro aí. A chapa de inox deve chegar essa semana. Hoje eu vou dourar o pau. E hoje eu já estou pedindo de mais um fogão de leia. Tem outro fogão de leia pra fazer. Graças a Deus está tendo bastante pedido. E veio um pedido esquisito aí pra mim, velho. Eu falei, eu não vou fazer esse negócio não. Desculpa, mas não é que... Sei lá, mano. É estranho, hein? Qual é o pedido que entrou que você não quis fazer? É? Comenta aí embaixo que eu te passo o meu zap. Ou você procura nos meus vídeos. E tem meu número no telefone. Eu não vou falar aqui, não. Você pode procurar aí. Dá uma vasculhada que o meu número sai nos vídeos meus pra tudo outro lado por aí. Aí você me manda um whatsapp e eu te falo pra você o pedido que entrou que eu não quis fazer e não quero fazer. Ai! Chega até a arrepiar. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, dá deslikes. Se gostou, dá like. Se não é inscrito, se inscreva. Se não é inscrito e fala que bosta de vídeo, não se inscreve. Se já é inscrito e falou, mas que merda esse cara. Não gosta dele. Já se desinscreve também. Fala o que você quiser aí. Eu tô nem aí com essa merda. Eu tô feliz. Um abraço pra você, meu filho. Nutella. Depois de muito bate-papo, conversa, jogando conversa fora, eu peguei aqui hoje no mercado dois sabá. O que é sabá no Brasil? Cavalinha. E dois pedacinhos de salmão. E eu vou fritar ele no óleo de cocô. Peixe no óleo de coco é a melhor coisa que tem. É uma delícia, velho. Presta atenção como é que eu trabalho. Você vai escrever aí embaixo. Ô, porquês é Ruelo. Ó, quando você for fazer uma comida pra você, você faz direitinho. Mas essas coisas de Nutella, hein? Que 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 você faz, velho? A minha é essa aqui. E vai tomar um café. Eu pego aqui ó, do jeitinho que veio do mercado, nessa própria bandejinha, eu vou tirar o prástico Já vai o outro aqui também, pá Olha que bifão, velho, de salmão Prontinho pra ser frito Colocamos aqui a gordura de cocô Pra dar uma derritida nela Peixe nele Olha aí ó, salmão E o sabá Já é papai Telo 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 Telo